Salve, salve família, mais um vídeo pra vocês aí que gostam do meu trabalho Já marca teus amigos, já compartilha esse vídeo que é estouro, certo? Se chegar nos duzentos mil visualizações, semana que vem eu vou soltar oficial pra vocês lá no meu canal A música, mais ou menos assim, ó De BM, eu parcela GM, X um banco, caramelo, crack Quem me viu que os vidros tá lacrado? De longe eu ganho uma sirene, suave não treme Relaxa que o pai tá habilitado, mais enjoado que mulher grávida Entrei na sua mente e apliquei o set Vocês vivem, eu tô em aula, o monstro saiu da jaula, moleque, esquece O monstro saiu da jaula, moleque, esquece É assim, ó Voando tão baixo que raspei a bunda do avião no chão Mas, de onde eu tô, eu nem te vi Falar mal de mim, mas vou passar visão Querendo ou não, ó Você vai ter que me aplaudir Voando tão baixo que raspei a bunda do avião no chão Mas, de onde eu tô, eu nem te vi Falar mal de mim, mas vou passar visão Querendo ou não, você vai ter que me aplaudir Ai!